Olá, eu sou Kinkas Veloso e estamos iniciando mais um podcast Café com Espiritismo. Vamos buscar do livro Bênçãos de Amor, Autores Diversos, o capítulo de número 15, Indicações. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier e o ditado é do nosso mentor, do nosso professor Emmanuel. Onde há trabalho, existe compreensão. Onde existe compreensão, há tolerância. Onde há tolerância, existe cooperação. Onde existe cooperação, existe humildade. Onde há humildade, existe amor. Onde existe amor, abre-se o caminho para Deus. Emmanuel, quando vamos observando a orientação emmanuelina, ela nos diz de uma coisa muito interessante. Ela nos diz do trabalho. O trabalho seria a nossa disposição sempre de servir, em qualquer situação, seja nos nossos deveres profissionais, mas vai muito além de tudo isso que imaginamos. Poderia ser, por exemplo, o nosso trabalho no auxílio doméstico, o nosso trabalho no cuidado da limpeza da rua, mas seria também um trabalho a nossa mente funcionar, elegendo boas atitudes mentais para nós, e, consequentemente, formando um grupo de luz ao nosso derredor. Já a nossa imaginação de sermos úteis, de auxiliar alguém, de levar alegria para alguém, trabalho de parar, às vezes, para ouvir. Ouvir uma pessoa que está agoniada, que está triste e que muitas vezes pensa intimamente no próprio extermínio pessoal, o trabalho de darmos uma orientação regada pelas atitudes e pelos exemplos de Jesus. E olha, onde existe o trabalho, existe compreensão, compreensão nos leva a entender o outro, as suas virtudes e ainda as suas carências. E onde há essa compreensão, vem essa tolerância, que tem como resultado a indulgência, a força da indulgência. Onde há tolerância, nós vamos levar a cooperação. A cooperação que significa para nós misericórdia. Como assim? A misericórdia de auxiliar sempre e sempre, de ter boa vontade em favor do nosso próximo. Onde existe cooperação, existe humildade. E veja, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma observação tão interessante, que nós precisamos combater tenazmente o egoísmo, o egoísmo e o orgulho nos nossos corações. E fazer nascer o quê? Em consequência, substituir esses vícios pela condição de ser humilde e de amar. Porque onde há humildade, existe amor. Mas, vamos observar que mais ainda, nesse caminho do amor, nós abrimos estradas na direção de entendermos mais e mais o nosso Pai Criador, que é Deus. Esse entender vai fazer com que nos tornemos pessoas virtuosas, reconhecendo que no nosso caminho a trilha é para nos conduzir a uma espiritualização de fazermos ver que a nossa passagem aqui pela Terra, que é tão necessária e tão útil, é uma passagem. Mas que a grandeza da nossa existência se perpetua sempre e sempre para um dia estarmos ao lado do Pai Criador. Sem a caridade não há salvação. Sem o amor não há caridade. O amor é fruto da humildade. Humildade que nos dá a condição de nos esforçarmos para que o outro seja feliz. Quando eu digo o outro, eu digo o nosso próximo. Estamos assim encerrando mais um podcast Café com Espiritismo. Até um próximo e que você seja muito feliz. Muito feliz. e que você seja E aí o nosso próximo